Flores 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 Tu esperas de mim Preciso merecer Tu me chamaste assim Chamar Chamar Em minha vida entrego a Ti Espírito de luz Alma gêmea da paz Venho em Ti descansar Tire ,ire Tire 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 A CIDADE NO BRASIL Um dia alguém Tocou meu ombro e amou Soou aos quatro ventos Dizendo Tu és xamã 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 O canto dessa aurora Me aproximou da luz Nos junta para sempre Devemos viajar A minha vida entrego a Ti Espírito de luz Venho já pra cantar O céu Som do alentar Som do alentar Som de cura Som do alentar Som do alentar Som do alentar Obrigado.